Na tarde de segunda-feira, diversas obras foram inauguradas e assinadas pelo governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, e pelo prefeito municipal, Ângelo Guarçoni Jr., Giló. Foram assinadas a ordem de serviço da pavimentação de paralelepípedos das ruas da sede do distrito, a reforma e ampliação do prédio da Secretaria de Educação, a reforma da escola de São Rafael e a construção do centro de convivência da terceira idade. Essas obras já estão em andamento. Prefeito, governador e demais representantes assinaram o convênio Vida no Campo, antigo Pronaf, em que foram adquiridos dois secadores de café destinados à escola Família Agrícola Mepes, um trator de pneu, uma fornalha, um despoupador e um desmulcilador para a região das Palmeiras. Na solenidade também foram entregues os medidores de umidade de café para diversos representantes de comunidades mimosenses. Esse medidor é o que dá o ponto no café. Então eu fiz um pedido no meado do ano passado, de 2011, para as associações de Pedra Riscada, Água Limpa, Termófala, União e Santa Marta. Eu fiz um pedido para essas associações que precisam, porque não tem medidor de umidade ainda nos secadores de café. O destaque do evento ficou por conta das obras entregues do CRAS, Centro de Referência de Assistência e Desenvolvimento Social, o Campus Society Bom de Bola, o Muro de Arrimo do Córrego Belmonte, o calçamento da Rua Manuel Barreto Ramos, a iluminação da Rodovia Sebastião Tâmara, o calçamento de Conceição do Muqui, Ponte do Itabapuana e Santo Antônio. Segundo o prefeito Giló, tem sido realizadas a drenagem e pavimentação das ruas de casas populares de São Pedro do Itabapuana e arruamento total da Rua da Universidade Aberta do Brasil, o AB, próxima ao CRAS. O deputado federal Lelo Coimbra, do partido do PMDB, prestou uma declaração sobre a importância do evento. Olha, estar aqui hoje, num dia de segunda-feira, para pegar, ver as obras que começamos a fazer ali da barragem do Rio, o Arrimo, as obras de calçamento, a obra do Campo Bom de Bola, do CRAS e os calçamentos de rua, um conjunto de obras importantes para serem entregues na parceria com o governo e no recurso próprio da prefeitura é motivo de muita alegria. Esse momento de alegria, de estarmos entregando aquilo realmente que o povo espera, aquilo que realmente o povo, quando nos dá a honra de dirigir nesse município, é de realmente traduzir com que a gente possa fazer da melhor forma possível. Fica aqui, governador, o meu agradecimento público a todos os funcionários municipais que se encontram aqui presentes e aqueles que não se encontram. O nosso muito obrigado. Sem vocês, talvez, nada disso nós não poderíamos estar comemorando esta tarde de hoje. Agradecer à imprensa que aqui se encontra. agradecer agora, neste momento, a família de Donalice e dos Santos Alves. Muitos que saíram, como o Júlio, que saiu dos seus afazeres do Rio de Janeiro, em Brasília, para estar aqui nesta tarde para inaugurarmos o CRAS. Traz esse que, quando assumimos a Prefeitura em 2009, encontramos lá uma obra que a firma havia quebrado e havia lá uma parte de uma licença inicial. Nós encontramos dinheiro e recurso em caixa, sim, e um governo assinado. Mas nós demos continuidade com todo zelo, com todo carinho, obra essa que pode ser vista por qualquer cidadão limosense. E hoje, estamos felizes, sim, de poder entregar uma obra de qualidade ao povo limosense. Quem mais precisa são os municípios que estão ainda distantes, comparado com outros municípios desse estado, do processo de desenvolvimento de Monto Sul, precisa mais do que outros municípios, porque Monto Sul, na história desse estado, com o tempo, perdeu o potencial econômico, que a economia se dilogou do sul do estado para a grande vitória. Então é muito importante que o governo esteja aqui fazendo os investimentos. Vamos lá. Rodrigo Coelho, secretário de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, comentou a importância do CRAS para a população limosense. Primeiro, o CRAS é um equipamento que vai fazer com que toda a política de assistência social na proteção básica seja referenciada ali. Então, todas as pessoas que quiserem buscar atendimento da assistência social ou de outro serviço qualquer do município que não saiba onde ir, vai no CRAS. Depois, para além disso, o CRAS faz parte de uma grande estratégia, que o governo do estado mandou para cá, para Mimoso, na Secretaria de Assistência Social, R$ 256 mil para o custeio da política de assistência. Nós mandamos mais R$ 256 mil de convênios para o município, e o deles, o mais importante, é os R$ 153 mil para a compra da casa de passagem. E ainda está sendo dada a ordem de início do Centro de Convivência do Idoso, de R$ 445 mil, com o recurso do FUNCOP, que é o Fundo de Combate à Pobreza. E como a pobreza se apresenta de múltiplas maneiras, de múltiplas formas, é multidimensional, nós precisamos entender que toda a forma de exclusão precisa ser combatida, e nós vamos ter na assistência social um mecanismo que seja de combate permanente e efetivo. Quando nós conseguirmos superar as nossas condições, superaremos efetivo e definitivamente. Então, o CRAS, como parte dessa estratégia, é um equipamento importante que nos dá muita alegria em fazer a sua inauguração no dia de hoje. Como opção de esporte e lazer para a juventude, o Campus Society Bom de Bola, também inaugurado, é um projeto de grande importância do secretário estadual de esportes, Vandinho Leite. É um projeto muito importante, feliz, porque hoje nós estamos entregando a 44ª unidade do Campus Bom de Bola, agora aqui em Mimoso do Sul, uma obra de inclusão social importante. É um campo de grama sintética, com alambrado, com iluminação. Pelo fato da tecnologia hoje envolvida em uma obra como essa, principalmente na grama, nos três primeiros anos praticamente não é necessário nenhum tipo de manutenção, se não houver vandalismo, né? É uma obra iluminada, ou seja, os dados do governo mostram que as atividades esportivas no período noturno ajudam na prevenção às drogas e a outras atividades ilícitas, então estamos felizes com essa entrega. Mas também gostaria de dizer que nós estamos dando continuidade e avançando no número de obras da Secretaria Estadual de Esportes do governo Casagrande em todo o estado. São 150 obras sendo entregues ou sendo iniciadas. E hoje aqui nós estamos também anunciando e iniciando uma obra importante, que é a quadra poliesportiva do Distrito de Santo Antônio do Muqui, uma obra que com certeza, além das atividades esportivas, será uma obra de convivência familiar, não é isso? Todas as festividades da comunidade, com certeza, aniversário de 15 anos, casamento, tudo vai acontecer nesse distrito, que é assim que funcionam as obras esportivas nos distritos por todo o estado do Espírito Santo. Então vamos em frente, agradecidos a Deus por tudo e mais uma vez felizes por ter sido muito bem recebido aqui em Mimouso do Sul. Mimouso do Sul Mimouso do Sul